Pode não parecer, mas esse é o Centro de Nova Geração, que está aqui no Salão de Los Angeles fazendo sua pré-estreia. Começa a ser vendido nos Estados Unidos no início de 2020 e meses depois, provavelmente no segundo semestre de 2020, estreia no Brasil. Vamos dar uma olhada nele aqui, de pertinho. Esse aqui é um da versão SV, desculpa, intermediário aqui nos Estados Unidos. Mas todos aqui passam a ter um novo motor 2.0 de 151 cavalos. Para o Brasil, a vantagem é de 11 cavalos, mas para aqui, para os Estados Unidos, é de 20 cavalos, porque eles utilizavam sempre um motor 1.8 de 131 cavalos. É uma baita evolução. E você vai ver essa evolução também no interior. Olha só. Bancos de couro caramelo, costurados no meio, perfurados também. Legal também que há couro aqui na porta. Vou fazer essa parte aqui. Mas esse plástico, que tenta imitar fibra de carbono na textura, já não está mais na moda, né, Nissan? Cuidado. Agora, esse aqui é o novo interior do Sentra, bem menos tiozão do que o anterior. Tudo bem. Esses interruptores nós já conhecemos do Kicks, assim como esse volante. Mas essa central multimídia, ela pode ter tela de 7 ou 8 polegadas, né, aqui nos Estados Unidos. E essas saídas de arredondas também dão um destaque bem legal ao carro. Essa faixa marrom também no painel é toda de couro sintético. Tudo bem. Os plásticos ali atrás são todos duros, mas esse couro dá uma boa imagem para esse interior. O espaço traseiro está bom. Uma pessoa de 1,80 consegue se acomodar bem, não bate a cabeça no teto. As pernas ficam bem folgadas ali. Mas o câmbio CVT, que foi atualizado, continua sem modo sequencial. Não há borboletas. E o máximo que você consegue fazer é colocar o câmbio numa marcha mais lenta, mais... Como é que se diz? Curta? Numa ladeira. Ele prende o câmbio numa marcha mais baixa para dar mais força ao motor. Ao carro, né? Aí o USB, USB tipo C. Apoio de braços. Ficou bom o Sentra. Ficou bem bonito. Olha só a frente aqui do SV. É um bom carro, aparentemente, bonito e moderno. Agora vamos ver quanto tempo vai levar para ele estrear no Brasil e o preço. Afinal, hoje o Sentra já tem versões que passam de R$103.000. É aliás. Obrigado.